Olá pessoal, eu sou Tony Sacramento, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, irei te dar uma super dica de 5 frutíferas que pode ser cultivada em vaso. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novidades. Também, primeiro eu quero agradecer a Deus por mais um vídeo e quero mandar um abraço para todos os inscritos do canal. Bom, primeiro eu quero começar por um sonho de criança. Sempre quis cultivar morango. Como moro no Nordeste, ainda mais em Porto Seguro, como sabe, o morango não gosta de alta temperatura. Aqui em Porto Seguro, quase um ano inteiro faz 28 e 32 graus. Mas mesmo assim, consegui um ótimo resultado. Veja como estão frutificando. Está sendo cultivado em um tubo de PVC de 100 centímetros. O morango não necessita de um vaso grande, porque as suas raízes não se alongam muito. Quero também que veja outro pé de frutífera que pode ser cultivado em vaso. O abacaxi. O porquê ele pode ser cultivado em vaso? Por causa da sua raiz. As raízes não necessitam de muito espaço. Claro, o vaso também não pode ser tão pequeno. O meu está plantado em uma lata de 18 litros e já está frutificando. Se você tem um pé de abacaxi e ainda não frutificou, no final do tutorial, irei deixar um vídeo de como induzir o seu pé de abacaxi florir. Agora veja o meu pé de romã. Veja que ele também se dá muito bem no vaso. Tenho essa planta há quase 3 anos e sempre está frutificando. Super recomendado para vaso. Cítricas. Todas as cítricas é excelente para se cultivar em vaso. Porém necessita de um vaso grande por causa das suas raízes. Tende a crescer bastante. Agora veja o campeão que se dá bem em vaso. Cajarana. Ou Cajamanga, como é conhecido aqui em Porto Seguro. Impressionante. Produz um ano inteiro. Veja que ele está super carregado. Porém necessita de um vaso grande. Não dá muito trabalho. E é muito resistente contra as pragas e fungos. Bom pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe um comentário no vídeo. Também peço que ajude o canal deixando o seu lindo like. Tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.